e agora esses tapetes aqui tinha no corredor todo nós vamos tirar vamos mudar aqui também a gente quer fazer outro revestimento aqui tô fazendo ver o vídeo para gente depois comparar as mudanças aqui também fazer uma paredinha como é que se diz com quadrinhos e e aqui também a gente quer mudar colocar plantinha fazer ficar com cara de casa né da nossa casinha é isso